E vamos ao nosso giro de notícias que hoje começa pela região centro-oeste de Minas. Em Divinópolis, duas pessoas de 22 e 27 anos morreram e outras duas ficaram feridas depois que um caminhão capotou e parou com as rodas para cima na rodovia BR-494. O veículo transportava ferragens. A causa do acidente será apurada. O motorista de 23 anos e um outro carona de 24 ficaram feridos gravemente. Em Pará de Minas, uma mulher de 42 anos e dois homens de 20 e 37 anos foram presos suspeitos de tráfico de drogas. A polícia apreendeu 128 buchas de maconha, 587 pedras de crack, 8 tabletes de maconha, 129 pinos de cocaína, revólveres, munições, balança de precisão, celulares, rádio comunicador e mais de dois mil reais em dinheiro. Em Lagoa da Prata, um incêndio destruiu uma fábrica de batatas fritas que funcionava no centro da cidade. O corpo de bombeiros usou dois caminhões pipa com 15 mil litros de água para controlar as chamas. Uma mulher que estava no local precisou ser socorrida por moradores e levada a um hospital depois que inalou fumaça. Em Formiga, a polícia civil prendeu um traficante que trazia drogas de São Paulo para o município. A prisão ocorreu no terminal rodoviário de Formiga. Os policiais civis mantiveram vigilância em pontos estratégicos e realizaram a abordagem do autor que trazia em sua mochila mais de mil papelotes de cocaína e também pedras de crack. Em Capitólio, a polícia militar recebeu denúncia sobre disparos de arma de fogo no bairro Ponta do Sol. No local, os suspeitos tentaram enganar a polícia, não atendendo a porta. Os policiais entraram na residência e encontraram quatro homens e uma mulher. Um revólver com numeração raspada e munições foram encontrados. Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia de Piuí. Ainda em Capitólio, a polícia militar foi informada que um homem, trajando bermuda e moletom escuro, estaria adentrando em um bar, restaurante, na área central, no intuito de furtar. Os militares conseguiram abordar o suspeito que carregava R$ 209,00 em dinheiro e três aparelhos celulares. O homem confessou o furto, sendo preso e conduzido à delegacia de Piuí. Em Itaú de Minas, um homem de 64 anos foi preso por embriaguez ao volante após bater o veículo que dirigia em outro carro na rodovia MG 050. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o teste do bafômetro confirmou que o condutor havia ingerido bebida alcoólica acima do permitido. O idoso foi encaminhado para a delegacia. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda. O idoso foi encaminhado para a delegacia de Piuí.